No vídeo de hoje eu vou falar a respeito do descensor ID da Petzl. Se você já conhece esse material ou não conhece, quer aprender como utilizar, fica no vídeo até o final. Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar do Instrução de Combate a Incêndio, trabalho em altura, trabalho em mente confinada, resgate, suporte básico de vida e hoje eu vou estar mostrando o nosso ID. Esse descensor aqui é muito útil, muito seguro, você vai ver, ele é um dos melhores aparelhos que você pode trabalhar, tanto na área industrial quanto na área de resgate também. Então vamos lá, o ID aqui ele vai vir com uma mola mosquetão e qual a facilidade desse descensor aqui, na minha opinião, que facilita muito o nosso trabalho? Ele tem essa placa móvel aqui, repara que eu estou trabalhando com esse ID aqui da placa amarela, tem um também da placa vermelha que serve mais para resgate, usam mais para resgate, que alguns não tem essa placa móvel aqui, beleza? Você vai ter que retirar o mosquetão para poder abrir ele e fazer a passagem da corda. Esse aqui não, esse aqui, como ele já tem essa placa móvel, ele pode estar conectado aqui no meu cinto, eu vou pegar aqui, vou manusear dessa forma, tirar ela do caminho aqui e vou tirar essa placa móvel. Então ele pode estar preso no meu cinto que eu consigo fazer a passagem da corda tranquilamente, tá? Repara, esse aqui é para cordas entre 10 e 11,5 mm, o vermelho normalmente é de 11,5 mm até 13 mm, beleza? Você vai reparar que o aparelho ID, ele tem vários desenhos aqui que vão te auxiliar na hora de fazer a passagem da corda nele, beleza? Olha aqui, tá vendo? Aqui é o desenho de como a corda tem que ficar, a posição que o ID tem que ficar, a sua mão tem que ficar e que a ancoragem tem que ficar, beleza? Na hora de fazer a passagem da corda desse sistema aqui, o que acontece? Você vai reparar que aqui, ó, tem o desenho de uma alça e aqui tem o desenho de uma mão. Então, essa alça representa o quê? Ancoragem. Por exemplo, se a corda está vindo aqui, ó, se a ancoragem está ali em cima, ele tem que vir da ancoragem, né, para a mão, beleza? A corda vai passar assim. Se você fizer a passagem ao contrário, ele não vai funcionar. Mas aí repara que vai ter essa câme aqui, ó, essa câme deitada, que vai fazer a sua segurança. Se você passar ao contrário e tentar descer, ele vai travar, você vai ver que está errado, não está funcionando, beleza? Então, a passagem certa é da ancoragem para a mão. É muito fácil também, eu costumo ensinar para os meus alunos, você sempre lembrar que os descensores, a maioria deles, a passagem sempre vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, ó, estou segurando o descensor na minha mão esquerda. Eu vou passar aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a passagem é essa, tá? A esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas é bom que você saiba que também tem o desenho. Para o caso de você esquecer, repara que tem o desenho aqui da ancoragem e o desenho da mão. Então, ele vai vir da ancoragem para a mão, tranquilo? Essa aqui é a cama principal dele. E essa aqui é a cama de segurança que eu já mostrei. Ele tem esse buraco do lado da placa de liberação da placa móvel, tá vendo? Que serve de segurança. Por exemplo, se eu estou fazendo um resgate, estou pendurado, já bloqueei ele na posição lock e quero evitar que alguém meta a mão aqui, até uma vítima ou aconteça alguma coisa, eu posso passar aqui um parafuso ou uma peça específica aqui para evitar que essa peça aqui abra, tá vendo? Lembrando que se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa também nos comentários se você já usou esse material, se você gosta, se você tem curiosidade e se tem algum outro descensor que você prefira além desse. Se você reparar aqui atrás, ele vai ter aqui as posições que o ID tem que ficar, beleza? Repara, nessa seta aqui, a seta vai mostrar a posição que ele vai estar. Essa posição que store é a posição que você vai estar carregando esse ID. Então ele está pendurado no seu centro nessa posição store. Se ele estiver pendurado no seu centro na posição store, ele vai estar assim, é a posição de transporte dele, beleza? Repara aqui que a gente tem a posição lock, que é a posição de travamento. Nessa posição lock aqui, ele vai estar travado. É a posição de segurança, porque quando o cara está fazendo um acesso por corda, um trabalho em altura, está fazendo algum tipo de atividade, chegou no ponto que ele quer parar, ele vai jogar para essa posição lock e vai deixar ali que ela está travada, está segura, beleza? Tem a posição delay, que é a posição que a corda fica livre ali, para você passar quando você estiver fazendo uma ascensão com esse equipamento aqui. Você vai deixar nessa posição de delay e tem a posição descense, que é a posição que você vai fazer a descida, vai realizar a descida com esse tipo de equipamento, beleza? Mas vamos ver na prática como é que ele funciona. Então repara que o ID já está preso aqui no meu cinto, tranquilo? Agora eu vou fazer a passagem da corda nele. Repara que ele não precisa sair do meu cinto. Eu vou aqui na placa, vou abrir, beleza? E vou fazer a passagem, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou eu vou vir aqui no desenho que eu falei para vocês. Fiz a passagem, fechei a placa, repara que eu fechei e não precisei tirar ele do meu cinto, beleza? Agora eu vou fazer o ajuste aqui. Ele tem que trabalhar nessa posição aqui, repara. Aqui ele está na posição de lock, travamento. Nessa posição aqui que eu vou ficar se eu estiver realizando um trabalho em altura qualquer, beleza? Na hora de descer, eu vou jogar a minha manopla aqui para cá e eu vou começar a realizar essa descida. Show? A corda está nessa posição aqui, é muito importante porque ele vai gerar o atrito aqui. Repara que essa superfície aqui é boleada. Ela foi feita para a corda passar aqui. Se você estiver passando no lado de cá, esse lado de cá tem que ir na viva, então vai prejudicar a sua corda. Se você reparar, tem esse botão aqui que ele vai servir para quê? Quando você for utilizar o ID em algum local que você vai descer apoiando os pés, um plano inclinado, por exemplo, você vai descer se apoiando em algum lugar e for uma descida ali positiva, você vai reparar que esse ID aqui funciona bem a partir de 30 quilos. Então, se você estiver descendo e estiver travando muito, você vai apertar esse botão aqui que ele vai ficar mais sensível, vai facilitar a sua descida. Então, eu estou aqui pendurado no meu ID. À medida que eu vou liberando aqui, ele vai descendo, beleza? Se eu largar, ele trava. Se eu passar direto, ele também trava. E na hora de fazer o trabalho, eu vou jogar para a posição lock, ele vai estar ali travado, beleza? Se eu quiser deixar ele mais sensível, eu vou apertar o botão e vou fazer a descida. Lembrando que se essa descida for a mais de 2 metros por segundo, ele também trava. Por isso, o ID é muito utilizado em resgate, em trabalhos industriais e não para rapel, porque perde a emoção toda. Passou de 2 metros por segundo, ele trava. Então, ele trava. Na posição lock, ele trava. Se eu largar, ele trava. Se eu passar, ele trava a mais de 2 metros por segundo. Por isso, esse equipamento aqui é muito seguro. Só lembrando, o ID, esse aqui amarelo, é feito para 150 quilos. Se você olhar aqui atrás, ele ainda vai ter a NFPA, que ele se classifica, beleza? A norma internacional. E aqui, alguns outros dados a respeito dele, beleza? Mas o principal é isso, você saber como utilizar, saber como passar a corda e saber que o equipamento é muito seguro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.